Olá pessoal, Guilherme da Ferrão Esportes falando. Hoje estou gravando mais um vídeo para vocês para apresentar esse produto que estou vestindo aqui. Antes de começar a falar dele, já quero convidá-los a todos a se inscrever no nosso canal, deixar seu like ou seu dislike, também nos comentários as dúvidas que vocês tiverem sobre esse produto que estou apresentando. Bom, hoje trago para vocês a camiseta Nike Sportwear Just Do It. Gente, esse modelinho da Nike é um modelo clássico, antigo, que continua aí na coleção, é aquele modelo básico, apesar da estampa grande aqui, é um modelo básico e clássico da Nike, já existe aí há alguns anos, eles a cada ano que passa, a cada coleção, lembrando que a Nike troca a coleção a cada três meses, então no ano são quatro coleções e alguns produtos até permanecem por mais de uma coleção trimestral, né, de três meses aí, ela permanece por seis meses, alguma coisa do tipo, mas geralmente eles trocam pelo menos cores, no caso desse modelo aqui já vem de alguns anos e eu resolvi usar inclusive a cor azul, porque eu acho que é uma cor que chama bastante atenção, fica bacana para mostrar no vídeo, mas ela tem branca, preta, inclusive preta com a estampa branca e preta com a estampa azul e vermelha, também bem bacana, vai ter na descrição do vídeo aí, vai ter o link para quem quiser conhecer as outras cores e comprar, enfim, né, fica à vontade. E eu resolvi fazer dela, porque eu tenho uma camiseta que eu uso bastante, gosto bastante e não tinha feito ainda vídeo dela para o canal, imagino que muita gente tem interesse de conhecer, a gente é um produto que a gente vende tão bem na loja física e também na internet, vendemos bastante dela e resolvi fazer, então por isso que eu estou mostrando para vocês, eu uso ela num tamanho G, tenho 1,82m, peso 95kg hoje e ela fica extremamente alinhada, confortável, não fica agarrada e também não fica larga, tá? Para o meu tamanho eu sempre uso, minhas roupas Nike, elas são sempre no tamanho G, tá pessoal? Então como vocês podem ver, ela fica bacana, ela tem um ombro, até eu considero esse ombro aqui desse modelo comprido, tá? Ele não é curto, então ele pega quase próximo do cotovelo, para quem prefere, reparem que o detalhe da manga dela fica bem em cima do ombro, então é o tamanho ideal, né, para o meu biotipo e a gola dela é uma gola bem curtinha, canelada, de um dedo, talvez não consigam ver muito bem aí, mas é mais ou menos um dedo, então não é uma gola muito alta, enfim, ela é também bem solta, tá? Não pega, ela fica bem bacana no corpo. A estampa é feita em silk, né? Então é um silk, pega praticamente todo o peito. O legal dela, que infelizmente eu não consigo mostrar no corpo aí, é que ela é comprida, então para quem gosta de uma camiseta um pouco mais comprida, ela fica aí um palmo praticamente quase todo aberto aí, abaixo da linha da cintura, tá? Então ela é bem comprida, independentemente do tamanho que você use. Ela não tem detalhe nas costas, lisa, básica, e como eu disse, existem várias cores, acho que na coleção agora tem vermelho, quando é cor muito diferente assim, ela sempre dura um período menor, mais curto na coleção, e as cores mais básicas permanecem aí desde o início de quando lançaram. Uma camiseta Just Do It, da linha Sportwear, linha casual, 100% algodão, para você usar aí no dia a dia, tranquilamente, ela é bem confortável, tá? Ela não é pesada, não é... realmente ela é bem confortável no corpo. E mais um detalhe que eu queria falar antes de encerrar o vídeo, os tamanhos. Então, pessoal, a gente vende muito tamanhos especiais, né? Que eu digo que é o acima do GG. Então a Nike tem aí o XL, que é o GG, depois ela vem com o 2XL, que é o 2GG, 3XL, 4XL. Então, no caso dessas camisetas aqui, elas vão até o 3XL, que seria o 3GG, 3XG. É um tamanho bem grande, o pessoal que procura aí, tanto pela altura, por ser muito alto, ou está um pouco acima do peso aí, consegue comprar desse modelo de camiseta, nas diversas cores. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Uma camiseta bem bacana para usar no dia a dia. E se vocês ficaram com mais alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários aí, que eu respondo a todos. Um grande abraço e até a próxima!